Uma vez eu fui tocar num fazendeiro muito rico, mas ruim de paga. Aí quando terminou o show, eram umas 5 horas da manhã, eu disse, eu só pago se você tocar uma música em inglês. Aí eu disse, pois não. A snap, shut down, family album. Dad, what else you leave for me? Hey, daddy, what the fuck you leave for me? Oh, it was another brick on the wall. Oh, it was another brick on the wall. We don't need no education. We don't need no tough control. Palmas pro ministro. Palmas. Rota essa coisa.